Equipa conjunta apela para o condutor Cira Tula Passageiro e o Tulei Conduta Estrada. A polícia de trânsito nacional, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada. A polícia de trânsito nacional, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada. A polícia de trânsito nacional, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada. A polícia de trânsito nacional, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada. A polícia de trânsito nacional, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada. A polícia de trânsito nacional, o Tulei Conduta Estrada, o Tulei Conduta Estrada.